Música Música Fazer só uma coisa antes O bar era azul O bar era azul Imagina Aí o bar era azul O bar era azul Agora sim Número bar é azul Ele vem de 19 anos E pede 64 quilos Representante da equipe Fagundes Team Senhoras e senhores Recebam Igor Música Braram Donau Felipe Im annoyed O que ele resina a equipe FFG Com vampiro Pesame Senhoras e senhores, recebam Flávio Rosina! 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 O Europé mamãe, você daman! Bora aí, bora aí. Bora aí, bora aí. Bora aí. Bora aí, 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 bora aí, bora aí, bora aí, bora aí. Bora aí! Vamos lá! Vamos lá! Inspiração! Entendeu? Isso! Bora aí! Vai! 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 Isso aí, vamos embora! A gente vai passar para o final, virar com os dois, virar com os dois, virar com os dois. Vai, gol! Vai, gol! Vamos ganhar um gol! Isso, gol! Vai, gol! Vai, gol, vora! Vai, gol! Vai, gol! Vai, gol! Vai, gol! Vai, gol! Manta mais, mão na guarda aí! Isso! Bora, gol! Vai, gol! Vai, gol! Peroa, gol! Quota, gol! Quota, gol! Houve? testing this! pace! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Primo! Primo! Trimo! Primo! Chupa aí, bota aí! Vamos para aí! Bora aí! Bora! Comprimindo, né? Vamos para aí! Vai! Vai! Vamos para aí! Bora aí! Vamos para aí! Vamos para aí! Vos sãoimposenses ten tight no seu. Boa! 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 Boa!